Fala meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal O vídeo de hoje não vai ter muita edição, corte Mas eu queria dizer pra vocês que eu tô passando muito mal Eu tô ruim, hoje é domingo, desde sexta-feira Queria dizer pra vocês que o inverno chegou Tomem muito, muito cuidado Saiam de blusa de frio Porque aconteceu isso comigo Eu fui encontrar com a Raquel Aí acabou que tipo assim, mano, eu saí sem blusa Só com uma blusa assim, ó, de manga Aí eu fui e fui Tava ventando muito, tava muito, muito frio, né? Tá frio agora Aí eu cheguei na casa dela e meu nariz já começou a escorrer Hoje em dia, esse ar tá tão poluído Tá fazendo tão mal tão rápido a gente, sabe? Aí meu nariz começou a escorrer Agora, no fundo do meu nariz, assim, ó, aqui Fica meio... como que eu vou te explicar? Ficou meio estranho Aí começou a escorrer muito Quando foi à noite, a gente viu o filme e eu piorei Piorei muito, 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 muito Cheguei em casa Tomei a garganta, tô dando muito Tomei um banho Eita E começou Meu corpo já começou a ficar ruim Começou a ficar muito fraco Aí eu tomei um remédio Não adiantou nada Quando foi no outro dia Eu acordei cedo e encontrei com a Raquel de novo Pra vocês verem E o meu corpo tava razoável Passei a tarde toda com ela, os pais e elas no shopping A gente divertiu bastante Lanchamos Mano, eu tava muito tranquilinho Engraçado Porque quando a gente passa mal Parece que a noite serve pra você passar mal A tarde eu tava tranquilo Gente, eu cheguei em casa Ontem, né? Resumindo, foi ontem Eu fiquei muito ruim Eu fiquei com muita febre E... Agora Eu tomei um remédio, né? Uma receita caseira Porque, gente Eu vivo de receita caseira Eu tomei o remédio E nada Pude melhorar Fiz outro remédio Aí eu melhorei Comecei a suar muito Não fui no médico Beleza Quando foi chegando de madrugada Eu comecei a dormir Ó Um lado do nariz Desentupiu Outro lado do nariz Tá entupido É sempre assim Entupiu um, entupiu outro Eu não entendo, velho Por que que o nariz Ele não desentope tudo Aí beleza, ok, né? Quando eu fui ver De madrugada Eu fui tomar água Minha garganta Gente, minha garganta Tá toda infeccionada Ela tá doendo Eu tô tossindo Minha garganta Tá doendo muito Gente, por que que eu tô gravando Esse vídeo pra vocês? Queria deixar um alerta Pra vocês Pra você que mora Na sua cidade Tá fazendo frio Por favor Usa blusas de frio, mano Sai, sai, sai Sai com roupa Com coberta Nem que seja com uma cobertinha Mas sai de casa Bem agasalhada Eu tô dando conselho pra vocês Porque eu preocupo Com vocês Mano Eu fiz isso Sai sem nada Sente sério Qualquer ventinho Hoje em dia Aquilo que eu tô vendo Qualquer ventinho Você passa mal Sempre vem uma virose Esses ventos aí Hoje em dia Assim, ó Andar descalto Tomar coisa gelada Refijina gelada Sorvete Nesse tempo de frio Não faça isso Porque, gente Eu piorei Semana passada Eu já fiquei ruim Porque eu tô bem a sair Tô todo ruim Ou ruim de ser engolir alguma coisa Que a garganta Fica tipo Dói, mano É uma dor insuportável Então é isso, gente Tomem muito cuidado Nesse tempo de inverno Porque tá muito perigoso Tá muito frio Porque tá muito frio E faz muito, muito mal Tá? Amo muito vocês E eu tô gravando Esse vídeo aqui Porque eu não vou deixar De gravar vídeo pra vocês Mesmo doente Eu vou gravar vídeo pra vocês Porque eu sei Que vocês estão comigo Eu sei que vocês É... Eu sei que vocês estão comigo Eu sei que vocês torcem muito pra mim E é isso Eu amo muito vocês Tomem cuidado, viu? Amo muito vocês Tá? A garganta é bem E nunca se esqueça Jesus te ama E eu também Estou me recuperando Vou ficar melhor pra vocês, tá? Beijo Se essa semana não tiver vídeo Vocês podem saber Que eu não melhorei Mas eu vou tentar Me esforçar um pouquinho Pra vocês, viu? Beijo